Ontem nós mostramos em primeira mão que o caso do adolescente de 14 anos que foi apreendido lá em Santa Maria por estar organizando, tramando ali um atentado numa escola lá na 209 de Santa Maria. Acontece que durante a investigação da polícia civil, os agentes verificaram que tudo não passava ali de uma farsa. O adolescente queria apenas se exibir nas redes sociais querendo se passar por bandido perigoso. Para isso, ele conseguiu uma arma que é do avô. O avô já é falecido, tinha uma arma de fogo. Ele conseguiu ter acesso a essa arma e tirou algumas fotos com esse armamento. Postou essas fotos, fazendo ali ameaças, divulgando esse suposto plano desse atentado a essa escola. Mas para a polícia, tudo não passa de exibicionismo. Há suspeito, inclusive, que ele fez isso para aparecer, para tentar se passar de bandidão, ô Brunoso, para uma namorada. É um detalhe que a polícia civil está apurando. O delegado considerou que, por causa da repercussão, o medo que se causou na escola, nas famílias dos alunos e também pelo aparato policial que foi utilizado para atender essa ocorrência, o menor deveria ficar apreendido, sendo que hoje ele vai ser levado à justiça e vai caber ao juiz avaliar a situação dele. Se ele vai ficar apreendido ou se ele vai ser liberado depois de ouvir um sermão do juiz durante a audiência. Mas só para atualizar esse caso, o Brunoso, um adolescente que não tinha histórico policial querendo se passar por bandido. Antigamente a pessoa queria se passar por herói, né? Hoje quer virar bandido.